Vamos ver. Tramelar pro jogo do Bahia? A 1 a 0 Bahia. 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 Eu conheço Bahia, porque eu sorri, ó. Já comecei com os caras, eles estão certo de 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. Contra o Bahia, 3 a 1 Cruzeiro. 3 a 1 Cruzeiro. 3 a 1 Cruzeiro. 3 a 1. Tá vendo? Quem fala muito dá bom dia, Cavalho. E vocês dois precisam ter confiança no Cruzeiro, tá? Vocês viram o que o Moreno fez? Queixo no ombro. Queixo no ombro. E aqui é o Moreno. Ah, mas o golzinho leva no final de 92 minutos. O que é que é isso? O juiz deu mais desconto aí pra vocês. O que é que tem? Só termina quando... Mas não foi o Corne. Foi. Foi sim. Foi. Não, bateu no pé do Bahia. Nós vamos ver. Foi. Você tá na tristeza, Danado? O que foi, Jair Bá? Você. Por que você tá triste? Rapaz, eu vou lá e me liço com aquele... Aquele bacalhau. Aquele empate suave. Aquele bacalhau, rapaz. Tranquilo contra a comida. Coelhinho marvado, né? Semana Santa. Não, não, rapaz. Nós somos na água de praça. Nós somos da coelho. Já, já.